Estamos aqui com a Esther, que veio escolher a sua princesa. Ela olhou todos esses bebês e apaixonou com essa lindeza aqui. Olha só! Uma bebezinha de corpo inteiro. E aí eu tava explicando pra Esther que pra essa bebezinha sair aqui da maternidade, ter alta aqui, nós precisamos fazer a certidão de nascimento e ver como é que tá a saúde dela. Então a primeira coisa que nós vamos fazer, vou pegar aqui com toda delicadeza, é pesar essa bebezinha. Pode ir aqui comigo, Esther. Pode ficar aqui no cantinho. Vou pesar ela nessa balança de bebê de verdade. E ela, ó, tem um quilo... Deixa eu pegar... Opa! Uma caneta. Muito obrigada. Aqui, Esther, ó. Olha só quanto que ela tá pesando, Esther. Isso! Um quilo seiscentos e cinquenta gramas. Esses dados vão ficar todos na certidão de nascimento dela. Agora, vou colocar ela aqui direitinho, esticadinha, pra eu saber qual é o tamanho dela. Agora, vou pegar a fita métrica, vou medir da pontinha do pé até a pontinha da cabecinha dela. Ela tem quarenta e cinco centímetros. Vou anotar aqui também. Quarenta e cinco. Ela nasceu hoje, ó, dia nove de setembro de dois mil e vinte, às dezesseis e dezesseis. Quatro e dezesseis da tarde. E vou anotar aqui na pulseira da maternidade o seu nome. Esther. Sabe pra quê? Pra todo mundo saber que agora ela é a sua filhinha. Igual na maternidade verdade. Quando você nasceu, sua mãe também ficou... Você também ficou com a pulseirinha escrito o nome da sua mamãe. Igual na maternidade verdade. Olha lá, Esther. Agora, Esther, já que a gente já tem os dados dela, eu preciso saber se ela tá com saúde. Então, pode vir aqui desse lado. Nós vamos ouvir o coraçãozinho dela, juntas. Deu certinho, hein? Colocar aqui no coraçãozinho dela. Vai com a mãozinha aqui me ajudar. Tá escutando? Tá? Tô. Ah! Então, eu quero saber. Você acha que ela tá com saúde? Pode ir pra sua casa, brincar com você, ficar com você pra sempre, ser sua amiga, sua filhinha. Vocês vão divertir muito? Sim. Saúde tá boa? Tá. Ah, muito bem. Então, agora ela pode fazer a primeira mamada dela. Você vai dar o primeiro leitinho dela. Pode pegar a sua filhinha. Sentar aqui na cadeira de alimentação. Opa! Isso! Deixa eu te ajudar aqui com ela. Aí, que lindeza. Isso! Muito bem! Já tá levando jeito direitinho. E agora eu quero saber. Você vai cuidar dela direitinho? Prestou atenção nas dicas que nós demos sobre cabelinho, sobre a roupinha, os cuidados. Você me promete que vai cuidar dela, não vai deixar ela de lado, não vai deixar ela ficar suja, nem estraiar? Sim. Ah, muito bem! Ó, então, já que a certidão dela já tá ok, fizemos tudo direitinho, ela tá com peso, tá com as medidas todas ok. A saúde, você escutou o coraçãozinho dela, né? Viu que ela tá com a saúde tudo ok também. Tá me prometendo que vai cuidar dela. Já sabe todas as dicas, a gente escutou tudo, sabe como que cuida um bebê reborn. Então, parabéns! Agora você é uma mamãe de bebê reborn, um bebê reborn hiper realista, toda lindinha. Parabéns, tô muito feliz por você. Quero ter notícias, tá bom? Quero saber qual foi seu nome, que essa princesinha vai ganhar. Tô super ansiosa, tá bom, princesa? Tá. Muito obrigada! Tchau, tchau!